Ludmila Rosa, cientista política, especialista nessa área, por que tanta diferença entre os institutos, Ludmila? Fael, acredito que assim, primeiro que a gente não pode ter institutos de estimação, né? Acho que a gente pode aí pegar um plantel dos cinco maiores institutos para a gente se esmerar. Nem sempre os maiores acertam mais. Não, sim, sim, mas para a gente se esmerar, porque se a gente... Aí falou especialista, né? Gostei da fala agora, falou especialista. Para a gente se esmerar, porque também se a gente ficar completamente alheio à opinião pública, mesmo os estrategistas de campanha ficam sem saber como rodar. Mas eu acho que vai muito também, acho não, isso é certeza, vai muito da metodologia adotada por cada instituto, né, Rafael? Quais são os cenários em que eles apuram, quais são as bases eleitorais, quais são as segmentações que eles produzem. Então, eu acho que isso tem que ser levado em conta. O ideal seria que toda a população soubesse qual que é a metodologia, ou seja, qual é o estudo, como eles pautam esses estudos. Mas quando a gente pega a base de metodologia ali, é sempre... a descrição é sempre muito incipiente, né? Muito rápida. E isso não é disponibilizado para o todo da população. Mas é assim, eu tenho acompanhado alguns institutos há algum tempo. Por exemplo, eu acompanho o IPESP, o Datafolha, o Quest, que é de um cientista político, assim, que foi meu professor, um sujeito extraordinário e fez o Quest Pesquisa. E esses institutos, eles têm dado uma certa uniformização ao que um e o outro estão dizendo. Tem uma média. Tem uma média. E se a gente vem sobrepondo, professor, essa média há um ano, mais ou menos, eu não vejo nenhuma surpresa. Mas aparecem eventualmente os institutos que trazem um elemento surpresa e a gente também precisaria entender qual é a metodologia que esses institutos também se valem, onde eles foram capturar essas informações, quais são os eleitores, né? De que estados, porque nós sabemos que a eleição esse ano está bastante regionalizada. Então, assim, eu não sou uma pessoa que, categoricamente, duvida de todas as pesquisas. Mas eu acho que a metodologia a gente precisaria conhecer até para saber como melhor informar o nosso telespectador. Professor Clécio, o senhor acredita em pesquisa? O brasileiro acredita em pesquisa? Porque são muitos e muitos erros. Mas muitos, dezenas e dezenas. Concorda, Ludmilla? É. E muitos acertos também. É. E muitos acertos também. Eu tenho tido o cuidado, professor, que lá em 2018, muito do argumento que se diz é assim, olha, em 2018 as pesquisas erravam, tá? E quando a gente vai ver, de fato, lá no começo das eleições, no começo da pré-campanha, o atual presidente Jair Bolsonaro estava muito abaixo nas pesquisas, mas você vê uma crescente exponencial dele, tanto no Datafolha, no antigo Ibope, que hoje não existe mais. Crescente constante. É. Uma evolução. Nessa curva. E isso, tanto que as pesquisas de boca de urna, de segundo turno, professor, e eu pesquisei isso nessa semana, gente, as pesquisas de boca de urna quase que cravaram os números da vitória do Jair Bolsonaro. Mas a boca de urna não influencia, concorda? Não, a pesquisa... Não existe o interesse de determinado... Mas quando eu falo... A boca de urna não precisa errar mesmo. Não pode errar. Eu quero até fazer uma errata aqui, porque assim, eu falei de boca de urna, mas não aquela pesquisa do dia. Aquela pesquisa da prévia. A pesquisa de sexta-feira, de quinta-feira. A última pesquisa. Elas quase cravaram, professor, o resultado das eleições. Então, isso faz, mesmo com que os argumentos, assim, dizendo... Para não desestabilizar o Instituto também? É, para... Ah, o Datafolha não dava, gente. Dava a vitória do Jair Bolsonaro. O Datafolha deu o Jair Bolsonaro à frente do segundo turno o tempo todo. Então, a gente precisa ter essa coerência, esse cuidado, porque senão, professor, a gente começa a duvidar de tudo. A gente começa a duvidar até se cadeira serve para sentar. O Itzel, por exemplo, o Itzel no Rio de Janeiro, as pesquisas não captaram a ascensão dele. O Itzel, a gente percebe isso. A derrota para o Senado da Presidente Dilma, a gente percebeu. Só que foram fenômenos muito de última hora, assim. Foram fenômenos... Não no caso do Itzel, a gente acompanhava o crescimento dele, sim. A gente não sabia que lá na hora aquilo se viraria o que virou com o ex-governador Itzel sendo eleito. Mas ele tinha um cenário de subida ao passo em que ele se aproximava do presidente Jair Bolsonaro, que ganhou no Rio de Janeiro com 60% em 2018. Então, nós tivemos uma eleição muito sui generis em 2018, em que nós tivemos um presidente, um candidato a presidente, no caso Jair Bolsonaro, que crescia bastante após o episódio da facada. Aí que ele cresceu mesmo, porque isso gerou comoção. A senhora acredita que ele levou a facada ou não? Óbvio. Não sou conspiracionista. A primeira com a visão mais progressista da bancada, que acredita na facada. As pessoas que eu perguntei. É, não. Nós tivemos várias pessoas aqui que falaram, não, a facada não aconteceu. Não, não. É isso que eu estou te falando. Às vezes a gente chegou num patamar de excesso de dúvidas e dúvidas conspiracionistas, que a gente não caminha mais. Falta de lógica. 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 Tá lá, ele trata disso até hoje, ponto. O que eu também não acredito é que houve uma conspiração dos países para colocar o Adélio lá para dar aquela facada. Isso também é outra coisa. É, mas a facada aconteceu, óbvio. Isso também seria especulação, com toda certeza. Não, por favor. Até seria especulação. Eu quero aqui fazer um elogio à fidelidade científica da professora. Ela está sendo científica, é uma especialista em ciência política, coisa que eu não sou, eu sou professor de filosofia. Ela está fazendo uma análise técnica. É uma análise extremamente técnica e muito bem feita, diga-lhes passagem, porque ela está colocando aqui para o nosso telespectador o seguinte, a metodologia tem que ser observada. A questão é a seguinte, muitos dos nossos telespectadores, uma pessoa que é comum, igual eu também, se eu não tivesse feito um mestrado, estivesse aí voando num doutorado, não teria essa perspicácia, que a senhora colocou aí, muito bem dito. Então, veja só, a questão da metodologia é determinante. Como é que um data folha que faz? Vou colocar aqui o problema, botar fogo no parquinho um pouquinho. Como é que 3 mil pessoas de uma determinada região, que não é mostrado na metodologia, podem auferir um grande campo, me corrigiu se eu estiver errado, de um grupo de eleitores que chega a quase 115 milhões de habitantes no Brasil, em torno disso. Eu acho que a data folha foram ouvidas... 3 mil pessoas? 2.200, alguma coisa. 2.200 pessoas. Então, eu vejo o seguinte, é matemática básica. Eu acho que aí é matemática básica. Você tem um cenário de 115 milhões de eleitores, mais ou menos, e você vai ouvir 2.500 pessoas. Então, se eu for, por exemplo, digamos assim, na porta de um sindicato, lá em São José do Rio Preto, lá onde o Lula surgiu, é lógico que eu vou ter 2 mil pessoas votando Lula. Eu preciso falar outra verdade aqui. Existem institutos sérios, com toda certeza absoluta, e eu quero crer que seja a maioria, existe instituto também encomendado, existem institutos de aluguel, concorda? Existem institutos, inclusive, Rafael, que surgem no ano da eleição. Eles surgem com um viés de, aqui nós temos bons estatísticos, bons cientistas políticos, bons intérpretes de dados, mas isso tem esse verniz, essa cara de seriedade, mas, na verdade, o sujeito foi comprado ali para dar o resultado que... E não é instituto, né? É uma pessoa jurídica de direito privado, que tem um preço, emite uma nota fiscal, é fraudulenta essa nota fiscal, é superfaturado, com certeza, lava-se dinheiro para partidos políticos, e principalmente num ano que nós temos quase 5 bilhões de reais, olha o absurdo, de fundo eleitoral. Como é que você pode falar que está precisando de saúde, está precisando de segurança pública, está precisando de educação? O povo não é idiota. É, o Congresso aprovou de maneira quase que suprapartidária, né? Exatamente. O fundão, um absurdo. Um absurdo, um absurdo. E, Rafael, eu te dou outro dado interessante, me corrija se eu estiver errado, professor. É o seguinte, os partidos políticos, em regra, hoje, eles têm quase 2 bilhões para gastar. Então, essa eleição não vai ser só de 5 bi, não. Essa eleição vai ser de 7 bi. O que favorece a corrupção, inclusive. Exatamente. Favorece muito. Então, eu quero criar uma pessoa jurídica de direito privado, que eu vou emitir um monte de nota fiscal falsa, e vou fingir que sou um instituto de pesquisa, e pá, vou jogar aí 2 mil eleitores. Como é fácil do mundo eu fazer um formulário Google aqui, disparar via WhatsApp, fazendo uma pesquisa partidária estatística. Hoje virou moda pesquisa por telefone também, né? Não, na verdade, as pesquisas por telefone, elas sempre aconteceram, né? Mas o grau de... Celular agora. Ficou mais fácil, né? O grau de fidedignidade das pesquisas de rua sempre são maiores. E eu aproveito o que o professor está dizendo, o que nós estamos dizendo aqui, é que quando você pega um instituto de pesquisa, data coquinho, data formiga, gente, duvidem, assim, duvidem, porque não são empresas consolidadas no mercado, você não sabe de onde veio, você não sabe a serviço de quem que estão. Então, por isso que eu estou dizendo, eu, em tese, tento me amparar nos institutos que já têm uma consolidação de mercado. O que o professor está dizendo, assim, olha, como é que a gente pega... Mas o Ibope, por exemplo, teve que mudar o nome, porque estava perdendo a credibilidade. Eu acho que eles também passaram por umas dificuldades financeiras, fizeram um rebranding lá. Passaram um incomplia, assim, né? É, um complice. Pessoal, pessoal, peço desculpa.